Vamos lá time, play aggressive Ó, tem a cidade Como esses prédios ali? SSE Por que SSE? Puta, o Drizzy me confundiu, não, eu vou nos prédinhos Eu vou nos prédinhos aqui embaixo Depois a gente encontra Eu tô indo aqui, ó, SSW, nos prédinhos Drizzy caiu, mano, de novo, que ódio Eu também, tô nesses quatro prédios aqui É, não, os prédinhos, vem nos prédinhos bem do canto Ih, tem um cara caindo com a gente Eita, nossa Hum, eu buguei, buguei, morri Morreu? Não, não morri não, mas buguei Ai, Patifão, tô aqui contigo Então, só que no prédio do lado tem um cara, Lipão Não, Lipão, eu tô no outro prédio, Lipão Ah, não, o Pedro, Pedro, a gente tá no outro prédio, Pedro Vai, Lipão, esvazia os apartamentos Rápido, sempre tem equipamento aqui Beleza, fica aqui que eu vou no largo de cima Bom que aqui sempre tem AK Sempre tem algumas coisas Puta, o Pedro foi no prédio errado, mano Nossa, eu matei o cara Eu matei o cara na faca ousada, mano Mas você morreu também Não, ô Pedro, você matou o nosso amigo Oi? Você matou o nosso amigo Como assim? Como assim, mano? Ele tava com o maior puto Não, mano Burro Puta, como o Pedro... Não faz sentido agora Porra, Pedro O Pedro é muito burro, mano É o Minecraft, mano Porque você achou que o Minecraft era bom pra você? Faz isso com as pessoas Caralho, Pedro, como você é burro, mano Achei 12 e achei a R15 aqui Ô, mano, eu matei ele, na moral, velho O cara tava aqui na minha frente Ô, Pedro Essas pessoas que você tá vendo aí atrás das paredes É os teus amigos Ah não, mas aquele cara não era não Ele era muito feio pra sempre Nossa, quem que tá aqui em cima no prédio? Ninguém Você tá onde, Patife? Então, mano, acabou de comer um tiro que começou Tá aqui perto de mim E eu tô sem vida nenhuma Eu preciso usar um magic kit que eu achei pra me rilar Eu tô com uma 12 aqui Fico muito tenso jogando isso, mano Eu não acredito que eu matei a nossa vida Burro, mano Caralho Jogou bem, Pedro Fez o kill do dia Eu matei um Não, e ele ficou muito feliz É o duro de pão esse bicho Eu matei Eu matei o cara na facãozada Na facãozada Pois é, mano Porque o cara tava entrando assim Ele tava tentando pegar as paradas Eu peguei o facão e comecei a dar na cara dele Assim Pá, pá, pá E aí ele ficou olhando pra mim com a cara de cima Não tô entendendo nada Eu achando que ele tava muito obrigado Se descer eu já bate fio Tô, tô lá embaixo, mano Eu tô com equipamento Eu queria investigar mais Mas eu vi uns tiros Eu tô preocupado Eu queria achar o Drizzy, na real Tá com a arma aí? Tô Eu só tô com uma shotgun, velho Tem uma R15 e uma shotgun Quem que tá naquele bridge ali? Eu vou subir mais, mano Ô Pedro, você atirou agora a pouco? Você dá um tiro aí de R15? Tá, tá, tá De onde foi esse tiro, caralho? Ô Drizzy, cadê? Então, Drizzy criou do TS Nossa, velho Que vai quem tá aqui? Achei um machado Acho que eu vou até esconder ele do Pedro Vai que ele bate em mim Não, pode ficar Só se você puder Ô Pedro, é eu aqui Calma Ô Pedro, ah não, o Drizzy aqui Caralho, o Drizzy tá... Muito maluco ali, velho Ele tá se agachando Mano, ele vai me matar ainda Sai daqui, velho Ele tá numa salinha comigo e fechou a porta Pior que... Pior que ele deve ter algum mochilho pra tá fazendo isso Mas a gente não tá ouvindo Mano, ele tá me seguindo Ele tá me seguindo Ah não, agora que ele... Peraí de me seguir Ô Lipão, tá com medo até do Drizzy Porra Lipão Tô com uma shot daqui, velho Com a coisa... É BUM BUM, BUM BUM, BUM Abri quatro campings e não veio nada Não sei o que é nada Quem tá no... No topo aqui do prédio? Sua, seu Agora eu não sei onde que eu tô Onde que vocês tão? Dá pra ver a gente através da parede, ô Pedro? Eu tô no F5 Olha através das paredes, Pedro Mas eu não tô vendo nada Eu tô muito longe de vocês Ah, é verdade Ele tá F5, a gente tá D5 D5? D5 Então eu tenho aqui para o oeste 90 tiros de R15, o disparo tá liberado Quase caí de novo Ah, eu tô machucado, mano Mano, por que você chama arma aí, cara? Tô com uma shot, com seis balas Open the door Não, é hold the door Hold, man Tô encostando o Drizzy aqui Quase caí do prédio Eu vou embora Eu tô me arriscando muito Não, obrigado Ô, Tiff Oi Vamos descer para aqueles prédios ali no S Vamos, vamos, vamos Tô ouvindo passos Alguém me empolcou aí Será que foi o Drizzy? Eu não consigo ver Eu fui movido Ah, o Drizzy tá no teste Ele deve estar no teste dos piratas Caralho Alguma coisa bugou no teste daqui É, aqui ó, Patife Vamos descer Ó, bomba, meu Ó, ali tem um carro, Patife Tem um carro Eu não sei se ele é o lugar de spawn do carro Acredito que não Mas a gente pode averiguar Eu vou entrar nesse carro aqui, meu Não, tá sem, tá sem Lipão, tem cara por aqui, Lipão Cadê vocês? Eu vou no prédio, eu vou no prédio com essa escada Tá por aqui Ele tá aqui, ele sim Deixa eu escutar Eu tô vindo passo desse prédio aqui Ele tá no prédio, ele tá no prédio Aqui, Lipão, 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 Lipão Fica de olho na escada, aí pra cima, vai Corrião Aqui na escada, na escada, na escada Cuidado Nossa, ele me acertou Matei, matei Ele foi seco em você, eu matei ele Deve ter outro, deve ter outro que é de equipe Calma, eu tô usando o magic kit Mas calma que tem mais, calma que tem mais Pouca bala, velho Baixei uma M4, boa É uma R15, droga Pô, tem bala de R15 por aí, velho? Eu tenho 90 Baixei uma, mas tá sem bala Cara, deu uma só no estômago do filho da puta Ele foi secão atrás de você, Lipão Ai, ai, ai Opa Foi o delízo, foi o delízo Deixa eu ver se eu acho alguma munição de 12 aqui Munição de 12 aqui, mas não tem 12 Ai, o cara, o caputo, o cara que eu matei devia ter parte de carro com ele, vocês viram Hummm, não tem o look dele aqui ainda? Deixa eu ver Aqui, ó, spark plugs e bateria Peguei, peguei, peguei Tem coisa pro carro Eu vou pegar munição Oh, ele tem tiro ali, Lipão Ele tem 180 tiros aqui Vai no corpo dele e pega ali, é o... Dois, 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 três Estão onde no decinho? Dois, dois, três Nos predinhos Achei Meio laranja? É Marrom, doendo aí então Pegando Tá, eu tô tudo igual O Driss viu alguém O jogo bugou aqui Ai, agora eu tô com 178 balas Ai, agora eu tô vendo vocês Como é que buzina nessa porra? Buzina? Tem buzina? Tem, o Driss entrou, vem Lipão, vem Lipão, vem Lipão Puta que pariu, velho Vamo lá, vamo lá Cadê você? Onde você tá, onde você tá, Pedro? Atrás, atrás, ali onde a gente tava Ó, o Pedro tento pular Eu ainda não tô vendo o Pedro Ah, tá, achei, achei, achei Segurei, segurei, segurei Vem, Pedro, vem, vem Vambora, 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 vai Que o Driss desceu? Pra atirar dentro da van Da van não, do carro A gente tá safe? A gente tá safe? A gente tá onde? D5, ABC, D2 Tamo safe Vou pro sul Bora Ok Maluco, esse carro aqui foi roubado, cuzão É pique GTA nessa porra É, rapaz Muita ladruagem, meu Ô, Pedro Vira aqui pra eu dar uma olhadinha em você Ih, caralho Vira essa bundinha aqui Que eu quero te acariciar Vira essa bundinha gostosa pra cá Só pra eu dar uma olhadinha Dá uma olhadinha? Tá de 6? O Pedro tava de 4 antes Então, aqui tá safe Eu vou ficar fazendo a ronda na cidade Foda-se É, vamos ser o vigilante É, então Se a porra fechar A gente até pensa em dar a volta Mas por enquanto não dá a volta Como aqui no posto ou não? Não, não Desce não Só desce e vem inimigo só Nossa, você invadiu uma casa, velho Aqui eu freio ele, pão Aqui eu trono a rosinha Se eu jogo lago aí Fica tranquilo, é normal Tinha um quadriciclo ali Que não foda-se Delegacia também não vale a pena Não, mano Aqui o negócio é ficar de olho em todos os lados Faz uma ronda aí no meio Mano, a gente tá em 4 Todo mundo armado, de carro Foda-se, a gente tá muito na vantagem Só perde aqui se a gente pegar um time de gringos Que eles vão ter a vantagem do Latens É Você já ganhou alguma se matar ninguém Não, a gente sempre precisa ir matar Eu só ganhei duas As duas que eu ganhei eu precisei matar no finalzinho Entendi Uma vez eu ganhei junto com os moleque E eu consegui pegar aquele chapéu do viadão Cadê esse estilo louco, meu? Caralho É ali no andar de cima Aqui, 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 ali, ó Nossa, na casa Olha, ó Atropelei, hein Atropelei, atropelei E o Drizzi matou um com o R15 Caralho, cê é louco, tiozão Pô, pra atirar dentro do carro é em primeira pessoa Primeira pessoa As terceiras têm chance de matar a gente Tem que ser em primeira O Drizzi matou um e eu atropelei o outro Cê é louco, cuzão Cê é louco Pô, tem um carro da polícia dentro desse Tem Mas calma, calma que a gente tá safe aqui Opa Ali, ó Ali no fundo, ali atrás Aonde? Aqui, 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 ó Senta a bala nessa porra Mete uma porrada no carro ali, ó Caralho, Pedro Por que você pulou, Pedro? Pedro, meu Não, Pedro O Drizzi pulou também O Drizzi pulou também, o Drizzi pulou também Ali, ó, ali tinha inimigo, ó Aonde, onde? Naquela moita Na moita? Então vamos meter o carro em cima deles Espera aí É, ele tá na moita Você tá na moita Ali, ó Ali, ó, na moita Manda, mete bala Atropelei mais um Atropelei mais um Atropelei mais um Boa Eu acertei bala nele Acertei bala O Pedro morreu O Pedro morreu, vacilão Ele entrou nessa casinha aqui, Patif Fazer a ronda O Drizzi tá trocando tiro com o cara Nem sei onde o Drizzi tá, mano O Pedro já levou, mano Olha lá em cima Olha, olha, olha Atropelei Atropelou? Não, não atropelei, velho Nossa, eu levei bala Tomei também E o Drizzi morreu Nossa, tem dois Patif, vá Ah Caralho, Drizzi Mano, eu tô atropelando geral Nessa porra, cuzão Eu matei dois ali, mano Eu vi, eu vi Eu pulei do carro e matei dois Vou jantar e já volto Ah, não Mentira, velho Matei outro Caralho, eu tô matando demais, viado Ah, morri Mano, dando pulinho Atropelei vários Pulei, não Matei demais Eu matei cinco nessa Você tava me ouvindo no VoIP? Não, mano A gente não tava te ouvindo, não Caraca, velho Nossa, eu matei muito, cuzão Muito Foi muito da hora isso aqui Caralho Eu pulei